Baixou-se para o servo e viu dois anjos vestidos de branco, aceitado, onde já zera o corpo de Jesus, um à camiseira e o outro aos pés, e disseram-lhe, E ela disse, E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia quem era Jesus. Diz-lhe, Jesus. Mulher, não quer chorar-se, a quem procurou-se? Senhor, que tu levais, diz-lhe meu que tu és, e eu levarei. Maria. Ramon, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai, mas vai, vai para as duas mãos, que eu subi para o meu pai, o vosso pai, o meu Deus, o vosso Deus. É de manhã, foram duas irmãs, foram ao sepulcro de Jesus. Mas ao chegar, não poderam achar, só viram um clarão e uma luz. Maria. Na humanidade, E as vaginas começaram a rolar Quando de repente desapareceu Carinha, estou vivo, estou vivo Eu ressuscitei e o poder da morte não me segurou Essa luma fria jamais poderia me deter Desde agora que eu tenho o poder da terra e céu Trai de nós, não sei o que se levantou Foi quando eu Em Jerusalém Pensava tão triste Foi quando eu já resisti Sem acreditar no que aconteceu Eu deixi nasci em ver O Filho de Deus Continuando Se abri Reunindo-se Aleluia Estavam Os discípulos A chorar Quando de repente Sem nada Sem nada Se abrir Jesus Vem Dizendo Eis-me aqui Eu ressuscitei e o poder da morte não me segurou Nesta luma fria Nesta luma fria jamais poderia me meter Desde agora que eu tenho o poder da terra e céu Vai de nós Vai de nós Que se levantou Emmanuel 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia As vezes a gente pode até